Hoje você vai aprender um dos conhecimentos mais antigos, astrológicos, astrofísicos, extras, sensoriais e mais desconhecidos do planeta Terra. Hoje você vai ter a oportunidade aqui em descobrir uma ciência divina e secreta revelada aqui por Deus para você mesmo. Então aproveite, se você já gosta desses conhecimentos, de ficar a par, porque o mundo está transformando-se espiritualmente, emocionalmente e tendo esses revés mundiais. Se você quer saber de verdade porque isso está acontecendo, você vai agora mesmo. Se você não é inscrito, vai agora, clica nesse botãozinho aí para se inscrever. E importantíssimo, deixa o teu like para que outras pessoas também possam ter a capacidade de entender esse conhecimento e talvez elas possam futuramente juntos, nós, eu e você e outras pessoas, contribuirmos para que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Pode ser complicado, mas você vai entender até o decorrer desse vídeo. Tudo é afetado pela tua consciência, porque isso vai aquecer o que? Aquecer o Celso e acelerando os elétrons, prótons e íons pesados próximos à velocidade da luz. E agora chegou o ponto principal. Quando eu falo velocidade da luz, da velocidade cósmica do universo, da velocidade das tempestades solares, você entende que tudo é energia. A tua consciência se manifesta através de que? Da fisicalidade das tuas mãos, da tua palavra, da tua língua ou da tua energia? Então você pode entender que a tua energia, a tua mente, ela tem código espiritual e código extrafísico que vai o que? Vai colocando cada íons, cada prótons, cada nêutron, cada Celsius, grau de energia Celsius elevando ou se diminuindo. Por quê? Porque a tua mente, ela é uma força universal que comanda o universo. Eu já falei várias vezes, eu venho falando isso há muitos anos, há muitos vídeos, que a nossa mente, ela tem uma força super estrondosa quando nós sabemos utilizá-la de forma correta. E uma das coisas mais poderosas que eu falei no vídeo, na live anterior, foi que realmente nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos e as nossas emoções. E a subsequência disso é o resultado que você vê que está acontecendo no mundo, grandes catástrofes, pessoas perdendo vidas e assim sucessivamente, que é uma correspondência das formações celestiais da mente humana para com o espiritual, que reflete-se então aqui o resultado do que nós estamos nos tornando, do que nós estamos transformando o mundo através da nossa consciência. Mas então, esses efeitos, elas podem ser transformadas através dos efeitos que nós causamos através da nossa mente. Porque de acordo com um estudo publicado na astrobiologia, haveria uma conexão direta entre as trepestades solares e as nossas funções biológicas. Os animais e humanos têm o que? Têm um campo magnético que os rodeia da mesma forma que o campo magnético da Terra protege o planeta. E só para você lembrar, em 1948 e 1997, o Instituto of North Industrial Ecclesiastes Problems, na Rússia, ele descobriu que a atividade geomagnética mostra três picos sazonais. Então, cada pico corresponde a uma maior incidência de ansiedade, depressão, transtornos bipolares, transtornos emocionais, depressão e até mesmo o suicídio. Então, o que isso tem tudo a ver com esses estados emocionais e com a mudança? Isso quer dizer o que? Se você já viu, já assistiu alguns documentários mais conhecidos, é o Quem Somos Nós. Eu não sei se você percebeu, foram feitas meditações com Zen Budistas para ver dentro de uma cidade, para identificar se essas meditações poderiam alterar a consciência das pessoas. Ou seja, não só em relação às mortes, não só em relação à questão policial, ou seja, diminuísse as mortes, diminuísse os tráficos, os bandidos trabalhassem. Então, foi constatado que através dessas meditações, desses budistas, eles diminuíram. Por quê? Porque era uma meditação mundial entre várias pessoas. Então, eles, através dessa meditação, com um objetivo, eles diminuíram não só as mortes, roubos e outras coisas aí que refletiram devido a essa meditação. Então, isso comprova-se que o seu estado emocional, ele afeta não só o universo, mas tão quanto as reações das pessoas. Ou seja, a sua energia, o que a sua intenção para com o teu objetivo, em relação àquilo que você está fazendo, afeta não só o universo, mas também tão quanto as pessoas. Então, a atividade eletromagnética, campo eletromagnético humano. E assim também somos fisicamente, mentalmente e emocionalmente alterados pelas cargas eletromagnéticas do Sol. E nosso corpo pode experimentar várias mudanças e emoções diárias devido a que não só o campo eletromagnético, tão quanto o eletromagnetismo e a quantidade de graus Celsius que vai ser alterada devido ao que as pessoas estão ressoando. Ou seja, a sua vibração devido ao pensamento, devido ao que elas estão pensando, elas vão gerar uma mudança de graus Celsius. É como se tivesse um nível, né? Cada vez que você pensa negativamente, você vai esquentando a Terra, você vai gerando transtorno. Ou seja, se você vai pensando, você vai elevando a tua consciência, porque a tua consciência vai depender das tuas emoções. A cada vez que você vai pensando em morte, em doença, em coisas ruins, a tua consciência vai diminuindo. Ao decorrer que você não é egoísta, que você não é um mentiroso, que você não é uma pessoa que tem medo do que vai acontecer com você, você não está vivendo na escassez, na miséria, indisponibilidade para ajudar o outro. Então, a tua consciência, se você pensa assim, ela vai diminuir. Se ela diminui, então você está afetando as constelações, você está afetando a mudança dos planetas e você está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil e vai acontecer em muitos e muitos outros países que você vai ver, porque o mundo está totalmente bagunçado devido a essa consciência podre, tido de pensar em coisas ruins. É claro que hoje em dia é muito complicado nós pensarmos em coisas boas, mas você já tem aí o segredo em suas mãos. A tua consciência afeta os campos, as galáxias, os planetas e o que pode acontecer. Se você acompanha o meu trabalho, se você vem, você sabe que eu fiz uma live um ano passado falando dos três Cs. O que pode você descobrir e como você pode ver o futuro através desses três Cs, que foi uma forma que eu te revelei. Está comprovado, sim. Eleva o teu nível de consciência, muda o estado do mundo. Abaixa o teu nível de consciência, destrói o nosso mundo. Isso é, isso não é, não é esoterismo. Isso é ciência. Desde 1948 a 1997, vem fazendo estudos. E você pode pesquisar o Institute of North Industry Eccles Problems na Rússia. Procure isso, esse estudo que você vai entender, ok? Então, é muito interessante nós entendermos que as nossas mudanças emocionais, elas estão afetando a natureza, as águas, os animais, tudo. O funcionamento do universo. Agora, nesse momento, nós poderíamos dizer gratidão, Senhor. Gratidão, universo, por tudo, pelo ar, pela água, por tudo. Isso é uma bênção, isso é criação de um mundo melhor. Nossa, Wagner, agora você vai ser isso. Não, não é eu, não é todos nós. Isso é uma alerta pra você e pra todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. E eu tenho certeza que você vai contribuir pra que esse vídeo chegue a outras pessoas, pra que o mundo seja melhor pra você. Não só pra mim, mas pra com todos nós. O mundo não depende só de você. O mundo não é o que você pensa que você tem ou pensa que vai conseguir. O mundo é dependente do que consciência divina, consciência dos seres humanos, elas estão alinhadas. Se o ser humano tá pensando em que, eu não vou dizer porque você sabe muito bem. Então, do ponto de vista fisiológico, os efeitos aí da consciência espiritual, do ponto de vista fisiológico, os efeitos aí da explosão massa coronal, pode ser do teu cérebro, dos efeitos emocionais e também da tua consciência espiritual, são geralmente de curta duração. E podem o quê? Podem gerar, devido, então, esse ponto de vista fisiológico, ou seja, os efeitos que são correlacionados entre a consciência e o corpo entre a consciência, mente e o corpo entre a consciência, e o espírito entre a consciência e a alma, entre a consciência e as tuas crenças, entre a tua consciência e o teu inconsciente, as tuas vivências emocionais, você pode acarretar o quê? Dores de cabeça. Isso são efeitos que você está sentindo devido ao estado do universo, estado dos planetas. Palpitações, alterações de humor, fadiga, dificuldade hormonal, baixa...